Paula, esse assunto do imposto sobre a exportação do óleo cru acabou trazendo bastante discussão sobre a imposição desse imposto. Muitas empresas falaram que isso ia trazer dificuldades para a exportação, diminuir margens, aumentar toda a situação ali em relação a despesas das companhias, ia diminuir o lucro e ia trazer consequências financeiras para as empresas. Essas petrolíferas internacionais já estão se movimentando e também quem falou sobre isso foi o próprio presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. Ele participou de um evento internacional na área de petróleo e gás lá nos Estados Unidos e disse que é a favor do diálogo, primeiramente, para tentar convencer o governo a se livrar desse recente imposto sobre as exportações do petróleo. E que, se não der certo essa via do diálogo, aí sim vem uma luta, se necessária. Ele não explicou como as associações de energia do país poderiam lutar contra o imposto, mas disse que elas devem sim agir. Jean Paul Prats disse que a Petrobras está mais focada nas políticas e negociações domésticas do que na situação do mercado mundial de petróleo, porque sempre vai haver volatilidade. disse ainda que as atuais oscilações de preços e os desequilíbrios de oferta e demanda que ocorrem devem terminar assim que a guerra na Ucrânia for finalizada. Claro que a guerra já dura mais de um ano e a gente ainda não sabe ainda quanto tempo vai continuar essa disputa lá no leste europeu, mas, segundo Jean Paul Prats, essas oscilações muito fortes em relação ao preço do petróleo podem ser minimizadas quando houver um desfecho para a guerra. Então, Prats falando que precisa dialogar com o governo antes do imposto sabido, que Jean Paul Prats foi indicado para a Petrobras pelo governo Lula justamente por ter uma proximidade com o governo e se espera que a Petrobras tenha um alinhamento com o governo, mas agora ele dando sinais para o mercado, né, Paula? Justamente, Jean Paul Prats já falou sobre política de dividendos, que é uma questão importante e muito cara para o mercado, já falou sobre desinvestimentos, já falou também sobre essa questão da tributação do óleo cru, que é uma questão que acabou deixando o mercado com o pé atrás. Então, ele sinaliza para o mercado ao mesmo tempo que sinaliza para o governo, que é o caso do investimento, né, daquele investimento de 270 bilhões de reais em offshore, né? Então, você vê o Jean Paul Prats tentando um diálogo ali, tentando sinalizações tanto para o mercado financeiro quanto para o governo que o indicou, que o colocou na presidência da Petrobras. Essa pauta levantou ali muitos argumentos, né, Felipe, de grandes especialistas em relação a esse tipo de investimento em ser exatamente um offshore e não um shore por conta de um capex muito maior. Acredita aí, né, acredita que essa notícia, por isso que logo depois a própria Petrobras veio falando que estava estudando ali realmente esta possibilidade, mas a notícia acabou desagradando bastante parte aí do mercado também por conta desse total de investimentos, né, dos dividendos, 23% de dividendos dos próximos cinco anos que seriam, então, usados para esta questão. Bom, ainda falando de Jean Paul Prats, no mesmo evento, lá nos Estados Unidos, ele acabou comentando que a Petrobras vai se concentrar no financiamento de projetos de energia renovável em larga escala, ali em larga escala, e na avaliação de novas parcerias com empresas de energia. Nos próximos anos, ali, pelo menos, há essa informação, né, de Jean Paul Prats, que esse seria ponto importante que está sendo olhado pela empresa. Além disso, então, a empresa também vai avaliar a possibilidade de fabricar os componentes que são necessários para os projetos eólicos no Brasil. E que o estudo ali, né, os estudos todos detalhando como esses projetos eólicos, offshore, se conectarão à rede elétrica do Brasil já teriam começado. Então, os estudos já estariam sendo feitos. Prats ainda alertou que o investimento em energia eólica será gradual e que isso não impede também, né, de serem investidos ali em exploração de petróleo. E também não há sentido, não faz sentido achar que a Petrobras vai fazer todo o aporte dos sete projetos de usina de uma única vez. O que foi um dos pontos aí que assustou, né, vamos dizer assim, principalmente a reação. Foi muito em relação a isso também, né, Felipe? Pois é, um investimento muito grande, né, Paula, 270 bilhões de reais. Até para a Petrobras, que é uma empresa que tem muito dinheiro, muita geração de caixa, é um investimento importante. É uma ordem de grandeza muito grande esse investimento, que a Petrobras, inclusive, não tem feito na sua operação Cora ali, que é a exploração do pré-sal. E também outros investimentos em questão de refinaria, que a Petrobras também estava de olho ali. Então, seria uma guinada na operação de Petrobras, mirando a energia renovável, com um investimento muito alto. E aí, a gente até comentou aqui recentemente, né, Paula? É colocada ali aquela informação, a assinatura de uma proposta de intenção, lá com a Equinor, a empresa canadense, e aí tem essa possibilidade, o mercado fica em alerta, fica cauteloso, e as informações começam a aparecer dizendo que ainda vai para o estudo de viabilidade, ainda vão ser feitos outros estudos mais aprofundados para saber se realmente é importante ou é interessante para a Petrobras fazer esse tipo de investimento. E agora, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, falando que, olha, esses R$270 bilhões não vão ser feitos de investimentos assim de uma vez, vai ser ao longo dos anos. Isso se esse investimento acontecer, se a viabilidade for realmente colocada ali como uma coisa factível, né, se for mesmo viável essa construção, né. São sete usinas eólicas onshore, né, então, é uma offshore, na verdade. no próprio mar ali, então, é um investimento bastante grande que precisa ser colocado em algum momento pela Petrobras, segundo Jean Paul Prats, mas que não vai ser de uma hora para outra, não vai ser tudo feito assim de afogadilho, vai ter muito estudo ainda, viu, Paula?